Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta, programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado, você merece. Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania, estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa de responsabilidade da Secretaria das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é o nosso professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Meu professor, primeiro programa do ano. Valeu, candidato. É importante isso. Primeiro programa do ano é o nosso programa número 91. Isso significa que nós fizemos só, e amanhã, para começar, e amanhã nós vamos fazer dois anos de programas, está certo? Dois anos que nós estamos no ar. Só que a festa mesmo vai ser semana que vem. Espera aí, isso que eu ia perguntar. Com bolo e tudo, não, não, vai ter bolo. Tem que ter uma rebola a queixo. Não, não, vai ter uma champanhe, entendeu? Para não decorar. Não, isso aí vai ter que ter sim. Então, rapaz, é... Tem que ter uma ejaculação de pró-seco, né? Sabe o que é? Um champanhe, né, professor? Ah, é? Então, isso me lembrou outra coisa. Não vamos confundir, né? Eu fiquei reflexivo aqui, eu falei, não é isso. Vamos ejacular o pró-seco, na próxima terça-feira. É, eu já pensei... Não vamos confundir carne seca com jabá, não é isso? É, não pode ser confundido. Não, não, eu até pensei aqui, eu falei, vai acontecer um êxito letal aqui. Um êxito letal. Não, eu fiquei meio preocupado, vai morrer gente. Não, tá certo. Então, o resultado, meu irmão. É um programa, mais um programa importante para nós, né? Hoje nós teríamos uma entrevistada, a Daniele, uma pessoa fantástica, que eu conheci graças ao nosso Alexandre. O Alexandre Salamaleico, né? Sim. Ele está fazendo uma exposição bonita sobre os nossos irmãos Malês. 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 Lá na Pedro Ernesto, número 95. E de lá fomos conhecer outras entidades também, que tem ali perto, um museu muito bonito. A Daniele está com uma exposição lá linda. De lá fomos conhecer o cemitério também dos pretos. Então, rapaz, foi um dia culturalmente muito rico. Mas antes de nós entrarmos aqui na nossa pauta, como no ano passado, no ano retrasado, eu tenho um mentor político e espiritual que é muito importante para mim, que é o Mahatma Gandhi, né? Então, eu sempre dedico, no mês de janeiro, a minha vida é dedicada ao Mahatma Gandhi. Na pauta, então, é dedicada ao Mahatma Gandhi, no mês de janeiro. Eu quero desejar a todos muitas vitórias e comunhão em 2014. Depois eu vou explicar o porquê da comunhão. Vamos falar sobre o acordo coletivo da Repsol Sinopec. Esse programa, inclusive, hoje foi enviado um e-mail para eles avisando que esse programa seria totalmente dedicado a esses trabalhadores da Repsol Sinopec, porque eles têm uma atuação brilhante. E também tem o acordo coletivo da Chevron, que está em andamento. E como destaque, nós temos a reunião mensal dos aposentados Petrobras. E como destaque ainda, a atuação legítima dos trabalhadores da Repsol Sinopec, que demonstram grande interesse na decisão de suas vidas por mais um ano de dedicação e busca de entendimento na Repsol Sinopec. E agora eu passo a palavra para o nosso companheiro Antônio dos Reis Portado, que também aniversariou ontem, coincidentemente, no Dia dos Reis, e ele é um dos reis, no meu entendimento. Certo, Portado? Obrigado, companheiro. Obrigado pelo elogio. Eu não sei se é pejorativo ou não, mas muito obrigado. A gente se acostuma com esse tipo de situação. Eu queria fazer um comentário aqui, com referência ao ano passado. O ano passado parece que foi um ano extremamente complicado, né? Até em função de duas empresas que a gente está batalhando, tivemos aí a situação extremamente crítica da GPC Química, uma empresa que já estava há mais de 40 anos no mercado, veio fechar suas portas, né? A gente lamenta isso aí. Mas o sindicato está sempre acompanhando isso aí e ver se há uma possibilidade ou perspectiva dessa empresa voltar ao mercado. Nós sabemos que isso demanda uma série de fatores, né? Demanda aí uma certa compreensão, inclusive da própria Petrobras, no que diz respeito à venda do gás, que ali é uma das matérias principais, né? Tivemos também o problema da empinaria de Manguinhos. Trabalhadores lá estão sem acordo coletivo, né? Nós não conseguimos fechar acordo coletivo. Todas as quartas-feiras nós fazemos presença lá, não só o companheiro Ivan, o próprio companheiro Bernardo. Companheiro Bernardo, boa noite. Amanhã estaremos de volta a Manguinhos. Praça, Bernardo. Gostaríamos que você participasse amanhã, inclusive, né? Nós ficamos, assim, chateados, porque nós não conseguimos avançar no que diz respeito à Manguinhos. Então, este ano de 2013, companheiro Bernardo, companheiro Candal e companheiro Carcelino, foi um ano extremamente complicado, porque nós vimos aí vários companheiros serem mandados embora, vários companheiros deixados na rua da amargura. E é complicado, porque esses companheiros já têm uma determinada idade que estão fora do mercado, né? E é complicado isso aí, ver os companheiros na situação. Mas, persiste a luta, né? Tivemos, neste ano também, alguns avanços significativos, fora essas situações aí, um pouco complicados, mas tivemos avanços significativos, porque tivemos, né, companheiro Ivan, a participação, de uma certa forma, maciça dos trabalhadores das empresas privadas. Esse contato, esse contato com, do sindicato com as empresas privadas, foi talvez uma grande vitória do movimento sindical, né? Porque vimos ali a participação de companheiros, vimos companheiros, inclusive, questionando a própria direção das empresas, que isso não acontecia. Lógico, evidente, que jamais vamos expor esses companheiros, né? A batalha de frente tem que ser do sindicato, mas sempre, sempre com orientação dos companheiros. Até pela imunidade sindical. Até pela nossa imunidade sindical. E até pela nossa obrigatoriedade, né? Porque nós estamos eleitos para esse tipo de situação. E foi um avanço aí, né? Que nós vimos, nós vimos aí com vários companheiros, companheiros, inclusive, tem que se salientar aqui, tem que se salientar aqui também, a participação das mulheres nessa luta. Várias delas, várias delas, aqui nesta casa, aqui nesta casa, demonstraram que, unidas, elas são fortes. E movimentaram os companheiros também na participação para que os acordos coletivos deles tivessem avanço. Dá-se dizer que todos os acordos coletivos se tem avanço e não há retrocesso. Não há retrocesso. Se qualifica melhor, se qualifica melhor, os itens ali serem discutidos. Tem sido essa a nossa prática. E tem sido essa a nossa prática. Tem sido esse nosso posicionamento. Nós jamais assinamos acordo coletivo que não seja demandado pelos trabalhadores. E esses trabalhadores, neste ano de 2013, tiveram esse tipo de postura. E isso, cada vez mais, faz com que a gente tendencione por esse caminho, porque é nesse caminho que a gente consegue as nossas vitórias. companheiro Ibarra. Não, isso legitima, legitima os nossos atos. Estão vendo aí companheiros interessados, eu quero me associar ao sindicato, como é que eu faço e tal. E eu até comentei também, nas últimas assembleias, quando algum pergunta, mas tem piscina, tem quadra de vôlei, tem isso, tem aquilo. Eu falei, olha só, então você não está querendo sindicato, você está querendo um clube. Está querendo uma área de lazer. O ideal seria que realmente o sindicato, se pudesse ter, eu não tenho nada contra, nada contra, porque se congrega, ele é congregado, mas o objetivo não é o lazer em si. O objetivo do sindicato é brigar para melhorar as condições de trabalho da categoria. É, o que realmente... Condições de trabalho. Agora, lógico, evidente que se houver a possibilidade, meu professor, de também oferecer um lazer, tudo bem. Não, oferecer isso daí não é... Não é o foco. Não é, exatamente. Não é a prioridade. Não, e você vê o seguinte, rapazes, esse programa de hoje, vou repetir, eu estou vendo aqui, que está aumentando bem aqui a nossa audiência, estou acompanhando pela internet. Então, eu quero lembrar aos companheiros da Repsol Sinopec que esse programa de hoje, ele é dedicado a vocês, estou vendo aqui, está aumentando bem, é dedicado a vocês, a esse programa, porque vocês realmente, sem nenhum demérito a outra empresa, a outros companheiros, sem nenhum demérito, vocês têm um destaque especial por certo. Serve, inclusive, até como exemplo, né, companheiro? porque teve companheiro de lá, rapaz, que conseguiu, que questionou diretamente ao presidente da empresa, entendeu? Quer dizer, a gente nem sugere nunca isso, porque não se expor. Nunca sugeremos isso aí, para não se expor. Quem deve se expor somos nós. Com certeza. Até eu expliquei, teve uma assembleia recente, que nós fomos até a empresa, e essa tem sido uma outra prática importante, importante, nós íamos na empresa, chegamos lá, a advogada, quando veio conversar conosco, ela falou, pô, a relação com vocês, realmente, é tensa, é tensa, mas é uma relação respeitosa. Nós fazíamos, nós tínhamos uma relação com outro sindicato, lá de uma outra região, que eu não vou citar aqui, que fica meio deselegante, aonde eles colocavam palavrões nos e-mails, eles colocavam palavrões nas reuniões, eles tentavam denegrir a empresa. Nós não, rapaz, nós queremos que a empresa prospere, desde que essa prosperidade da empresa ela carrega os seus funcionários. Carrega também os seus funcionários. Respeita os seus trabalhadores. Você vê agora, por exemplo, o resultado que a Sinopec, hoje nós estamos falando da junção, da parceria Repsol-Sinopec, a Sinopec, ela teve um lucro fantástico, fabuloso, entendeu? Distribuiu esse lucro. No caso aqui do Brasil, dessa junção Repsol-Sinopec, essa junção aí, eles não tiveram lucro, porque eles ainda não começaram aquela atividade, exploração, aquela atividade, né? Então, tem até assunto na pauta que o compromisso que eles estão querendo, que eles vão apresentar, provavelmente, eles falam nisso também, né? Porque, como eles não estão ainda nessa produção gerando lucro, gerando lucro verdadeiramente, o que acontece? Tem algumas propostas que têm um impacto financeiro, então, eles estão tentando se comprometendo a jogar para 2015, assim como no ano passado, tivemos questões que eles jogaram para esse ano agora, e eles estão dispostos a cumprir, inclusive, o que foi acordado para tornar efetivo esse ano, entendeu? Foi uma das nossas cobranças com referência ao acordo coletivo, né, Coi? Começar, começar esse acordo coletivo primeiro com as pendências do homem dele, entendeu? Porque as pendências não podem se acumular, não pode, que aí complica a vida do trabalhador, tá certo? Então, companheiro Furtado, cada um de nós aqui dá uma palinha, porque nos tópicos, né, que foram tratados em reunião com os próprios trabalhadores, no dia 6 do 1 de 2004, às 10h30, lá na PAS, 34, que foi essa reunião boa, lá na sala 314, né, alguns tópicos tratados, foi o índice de reajuste salarial, né, que os trabalhadores tinham colocado para chegar a 9%, a 9%, mas, mas, ele respeitando, respeitando que era um índice meio, meio, meio alto e tal, os próprios trabalhadores, ele, eu, eu botei a mão aqui na frente do óculos, na hora, tem a foto, que é uma foto histórica, nossa, que vai ficar publicada lá na Rádio Petroleira .org.br, então, nosso Castelinha, nem de operador de áudio, também é de beleza, importante, também é, magnífico fotógrafo, né, então, o resultado, premiado, premiado também? premiado, ah, bacana, então, os trabalhadores chegaram a 6,78, e juntaram com mais 0,22, arredondando para 7%, em cima desse índice, nós estamos trabalhando com a empresa, para nós chegarmos pelo menos aos 7%, por quê? Por que isso? Porque nós sabemos que o trabalhador já perdeu, quando se fala em reposição, né, Furtado? Que na realidade, ele já perdeu, é o item 2, Furtado, o item 2, você, você, faz aí, é, o, vai, é, foi uma discussão, até interessante isso aqui, porque o piso salarial, que é de 1.488, passará para 2 mil reais, né, é, é, isso aí, Furtado, vamos fazer um, bate-bola aí, é, tem um argumento da empresa, que é interessante, eu não estou aqui para defender a empresa nenhuma, nem, mas é um argumento interessante, você aumentar de 1.500 para 2.000, é um aumento de 25%, entendeu? Então, tem, existe um argumento que fala o seguinte, se o piso foi esse aí, vamos supor que lá tenha um trabalhador que esteja trabalhando lá, né, na sua atividade, e ele vai, ele ganhe, por exemplo, 1.900 ou alguma coisa e tal, o percentual de aumento dele, vamos supor que seja 7%, né, seja 7%, então ele vai ter um ganho em relação a esse piso muito inferior, então, eu vejo uma certa, é um argumento que é um argumento que tem bastante lógica, entendeu? Você aumentar um 25% e o outro 7% ou 6%, então, e como nós lutamos muito para ter um acordo um aumento que seja para todo mundo, essa tem sido a nossa luta, porque tem empresa que vende outros acordos coletivos com outros sindicatos que eles escalonam o aumento, então, isso aí é o, você quer falar, Candauro? Não, não, estou só. Então, tem empresa que ela escalona, se você ganha até 10 reais, tu tem 8%, tu ganha 15 reais, tem 6%, tu ganha 20 reais, tem 0%, isso é discriminação, isso é, pô, discriminação, e é uma coisa que, ou melhor, isso é esculhambação, é, porra, esculhambar a casa, então, nós estamos lutando, não é, desculpa interromper, e é uma coisa que nós sempre batalhamos, porque entendemos que o acordo coletivo tem que ser para a gente, para todos os trabalhadores, para a internet, porque eu acho que muito bem, falou o companheiro, aqui, isso está desqualificando o trabalhador, e o sindicato não pode compactuar com esse tipo de situação, o próprio trabalhador entende isso, que não pode ser, mas nesse caso aí, a proposta do trabalhador, do próprio trabalhador, do que é o do diretor, está passando aqui, pode dar o seu boa noite, saudações, é uma honra para o setor privado, nacionalistas, tem uma, na revista Veja, nova agora, tem lá uma matéria com o Soriano, e com outros injustiçados, onde eu vi uma frase que eu falei, não sabia, não conhecia esse lado do Soriano, que ele saiu da Petrobras demitido, esculhambado, e já foi direto para a luta armada, é isso mesmo, Soriano? Olha, é porque não tinha, entenda bem, não é bom a gente precisar fazer greve, não é bom a gente precisar fazer parede, fazer protesto, não é bom, isso tem um custo para greve, custo maior é você precisar apelar para as armas, porque naquela época, não havia mais governador eleito pelo povo, prefeitos, os congressos em recesso, não tinha nenhuma porta mais, sistema de exceção, então só havia esse apelo, essa maneira de você fazer valer seus direitos, é aceitar as armas dele, ou seja, usar armas também, então foi muito dolorido, e eu espero nunca mais o povo brasileiro ter que passar por isso, passar por isso, eu queria saudar aqui dois grandes irmãos, companheiros, do meu sindicato, que é o professor Ivan, e o meu querido Furtado, de Manguinhos, a quem e a cujos companheiros eu quero aqui eternamente agradecer a fundação do nosso sindicato, porque tudo nasceu lá em Manguinhos. Aliás, eu queria aproveitar também se o professor Ivan Luiz me permitia, para divulgar que daqui a pouquinho às oito da noite vai estar estreando na TV Petroleira um programa ancorado pelo Francisco Soriano falando sobre o Calabouço, o restaurante estudantil Calabouço, contando a história do Calabouço com dois companheiros que foram contemporâneos dessa vivência, e que vai estar sendo mostrado daqui a pouco às oito da noite na TV Petroleira. Vale relembrar isso aí, vale relembrar. Soriano, você tem um companheiro aqui presente com você? Também tem história bonita para contar? Eu diria até que eu tenho... Foi um dos partícipes desse programa que foi gravado aqui na TV Petroleira, o Paulo, Paulo Gomes Neto, Paulo Gomes, companheiro que foi do antigo restaurante central do estudante o famoso Calabouço, 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 Paulo Gomes Neto. Então ele é história viva. Foi preso político também, teve também que apelar para as armas, quase que num gesto nosso de desespero, gente, não é brincadeira não, a gente pagou um preço muito alto por essa opção, mas a gente queria também fazer parte do processo, ser sujeito da história, né Paulo? Claro, porque não havia realmente, né, só uma alternativa daquele momento, o fechamento do Congresso, quer dizer, os diretórios acadêmicos de todas as universidades brasileiras fechados, quer dizer, o povo estudantil acuado, o movimento sindical completamente... Era uma operação com muita dor, Muita dor. Era com dor mesmo, a operação. É verdade. Então havia uma alternativa, quer dizer, naquele momento a única perspectiva que tinha para o povo brasileiro era resistir de uma forma mais firme, né, a ditadura que estava radicalizando, de forma que eu acho que para todos nós que participamos daquela luta entendemos que ela foi correta naquele período e é uma honra para nós. Eu me sinto como o Brasil muito orgulhoso dessa... de ter participado e repetiria novamente... Pois estragou na minha perfeita, estragou o programa. Estava tão bom, estava tudo bem, não era a morada. polêmicas à parte, polêmicas à parte, o que eu posso dizer nesse momento é que seria muito salutar se houvesse a oportunidade dos estudantes secundaristas e até universitários de poderem desfrutar de novo de um restaurante popular e aquilo ali era, na verdade, era um maná porque muitos, né, sem recursos, pagavam ali um preço de dois reais que seria... Quando o salário mínimo era nove mil e setecentos. Então, era assim mesmo. É lamentável. Com... Sem querer fazer defesa de A ou B, mas sim da ideia, a gente viu aí recentemente aí o atual governo de Estado acabar com os restaurantes populares que de uma forma ou de outra também faziam um atendimento à população mais carente. Mas isso é uma coisa que eu acho que é uma boa oportunidade de aproveitar o gancho do programa do Calabouso para trazer de novo a discussão da necessidade de se ter restaurantes populares. Eu li uma frase hoje muito interessante. Ao povo, o governo. Entendeu? O museu aqui na Pederneste tem aquele museu bonito e aquela rua Pederneste está se tornando um corredor cultural fantástico. Fui lá no cemitério dos Pretos, fui lá com uma exposição que o nosso querido Alexandre Salamaleico dá com o apoio do Sindipetro está lá fazendo uma exposição bonita, uma área fantástica, fantástico, um corredor cultural fantástico. Entendeu? Então, lá está... Uma grande rua, né? É, lá nesse museu o CEPI, quer dizer, tem o apoio lá do governo federal nessa... nesse evento que está acontecendo lá também reformularam aquele museu todo, todo. Então, é um corredor cultural fantástico. Quem puder visitar Pedro Ernesto ali, vocês vão ter contato com uma cultura muito rica, muito rica. Ele fica próximo ali onde é o José Bonifácio, né? Não, é... Estou falando do José Bonifácio. É o José Bonifácio. Lá que está lá, ao povo, com o governo. Ah, sim, eu conheço, já estive lá. Realmente é um projeto maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, muito bonito. Agora, eu queria aproveitar o que o nosso amigo ali, Cardal. Cardal comentou. Realmente, foi uma grande desumanidade quando o governo militar fechou o restaurante do Calabouço, o restaurante central dos estudantes. Ali, comiam aproximadamente 7 mil estudantes. A grande maioria de baixa renda, o pessoal que via realmente do interior... Estudantes secundaristas. Estudantes secundaristas. se pagavam 2 reais. Era um almoço que funcionava o restaurante de segunda a domingo. E era uma oportunidade que esses estudantes tiveram. E a comida razoável, né? Mas é, a prática não podemos ser ver lá na Barra do Inferno como mataram, mataram os nossos pensadores. você pega lá na Antártia, mataram os nossos... Então, os cérebros, as mentes brasileiras, essas mentes brilhantes brasileiras, a missão deles é matar, como o Colo fez no Brasil. Matou. Eu tive uma audiência na época com o ministro Paulino Cícero, lá no Ministério da Minas e Energia. O Ivan é vestiado também. Também sou. E o ministro Paulo Cícero falou. Naquela época, o ministro Paulo Cícero falou para mim lá dentro, estava eu, o deputado federal que eu assessorava e estava mais um amigo e ele falou o que o Colo fez ao Brasil, ele ministro de Estado, ministro de Estado. O que ele falou? O que o Colo fez ao Brasil, nós não temos como mensurar. Nós não temos como mensurar. Pesquisas que ele interrompeu só estão retomando ao ponto que ele interrompeu lá em 90, agora. Olha a missão do cara de atrasar o país. Segundo medo do país. a gente diz que o carro nacional era uma carroça e a gente pergunta qual é o carro nacional que nós temos? Não é verdade? Qual é a pergunta que é isso aí? Tecnologia toda estrangeira. O carro nacional que nós tínhamos aqui ele acabou, ele ajudou o interrompado do Gurgel. O Gurgel. Fez de tudo para acabar com o Gurgel. Tecnologia 100% brasileira. Não, nenhum incentivo. Então, o resultado... Teve um cara que inventou aqui um motor a água, movido a água, acabaram com o cara, sumiram com o cara, sumiram com o motor. Voltando para esse momento, para esse momento que eles estavam, você vê o seguinte, teve ditadura no Brasil ou não? Essa dúvida persiste. Mas, espera aí, o Congresso funcionava, né? O Congresso funcionava. Fechou no primeiro momento, fechou. Não, não, então, mas aí, o que acontece com a direita? Porque a direita tem aquela direita que é burra, que é burra, e tem a direita inteligente, tá? A direita inteligente, ela investe pesado na democracia. Entendeu? Ela investe pesado na democracia, por quê? Com a democracia e com o dinheiro que ela tem, elas elegem quem elas querem e fazem o que elas querem com a legitimidade de quem votou. Olha que inteligência, entendeu? Isso é inteligência. meio coisa que a esquerda ainda não aprendeu. Entendeu? Ela não aprendeu ainda. Se estivesse aprendido... Estou na esquerda ou só uma parte da esquerda? Olha só, porque... Não, é porque hoje fica difícil até de falar de direita e esquerda. Fica difícil. Para situar, fica difícil, tá certo? Não é admissível quando é que nós poderíamos imaginar uma audiência pública da OIT aqui na Alerte falando das atrocidades feitas com trabalhadores nos dias atuais, companheiro. leilão de petróleo nos dias atuais, agora, domingo agora, anunciando para segunda-feira o processo de leiloar os nossos dutos. É um crime. O Comperge já vai começar privatizando. Olha só, então, esses dutos, amigo, que estão lá na nossa mão, na nossa pedida Transpetro, quer dizer, e quem é que está entregando? Entendeu o negócio? O que é que está entregando? Quer dizer, então, é toda uma política de Estado cruel que a direita inteligente elabora, através dos contratos, e aí a discussão é o seguinte, pela governabilidade, pela governabilidade... As alianças espúrias. Aí, na Vale, aí tira o espúria, tem que ter aliança, entendeu? porque é pela governabilidade. Quer dizer, é uma escrotidão, espúria é uma palavra muito bonita, é uma escrotidão imensurável, imensurável. Tem toda a razão. Mas, companheiro, eu fico muito orgulhoso, apesar de nós termos mudado um pouquinho o eixo dele. Tem dois, três minutos. Nós estamos dedicando aqui o programa para a RecSol, Sinopec, os trabalhadores estão tendo um destaque muito grande e estão lutando. O acordo coletivo passado foi denso, foi duro, a empresa até conversou conosco e falou que eles não esperavam isso porque o sindicato que eles conversavam, o acordo era entre a empresa e o sindicato. Aí, qual é a proposta nossa? Eu falei, sindicato nenhum, meio sério, pode ter proposta. Quem tem proposta é trabalhador. O sindicato é o seu representante institucional. Professor, dois minutos para a conclusão do programa. Eu só queria chamar a atenção de que a gente ainda tem que passar a nossa, restante da nossa pauta. mas, de qualquer forma, agradecendo a participação brilhante do nosso querido... É um assunto muito... Muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado também ao companheiro Francisco Soniano. Dando prosseguimento ao nosso programa, vamos para as efemérides, professor? Dá tempo? Olha, rapaz, eu vou sugerir aos nossos companheiros que consultem o site professorivão.com.br e lá nós temos várias efemérides. O importante, o dia 1º de janeiro, inclusive, de 1959, foi o dia que Cuba festejou o triunfo da Revolução. Aliás, me permita um adendo a essa sua notícia aí do dia 1º, na primeira página do Globo hoje, tá, que foi o presidente J.F. Kennedy, inclusive, antes de morrer, aventou a possibilidade de invadir o Brasil militarmente para acabar com o governo do João Goulart. É triste, mas é uma realidade. Então, companheiro da Repsol Sinopec, houve essa intervenção aqui que nós não esperávamos, mas... Mas que foi, inclusive, salutar. Foi salutar, porque são pessoas que vivenciaram uma coisa que os jovens... Um segmento que nós jamais queremos lembrar. Jamais queremos lembrar, jamais, jamais. Então, companheiro Furtado, as suas considerações finais, não é isso? Isso. É, a gente... Essa discussão que nós fizemos aqui foi super interessante, É lógico, evidente que os companheiros estavam na televisão falando com mais detalhes. E também, com referência aos trabalhadores da Sena OPEC, a PSOL, a gente espera que o acordo coletivo, né, seja propívo, que a gente consiga e cada vez mais a gente avance nesse tipo de segmento. E saudações, Rubra, e quero dizer que ontem, o aniversário de uma grande personalidade chamada Tô em vez por dar. Ê! Parabéns! Por favor, Castelinho DJ. Eu também dou, que me ame. Se não tiver um parabéns aqui, a gente escapa ao vivo aqui. Parabéns pra você. tá, tá, querida. Muita felicidade, muito grande direita. Cortado e xuxa com a vida. Professor, suas considerações finais. Foi um momento agora bastante comovente, né, ter essas pessoas conosco. E dar um grande abraço pro nosso trabalhador da Repsol Sinopec, dizer que estamos conversando com a empresa e vamos chegar a um grande e fabuloso acordo coletivo com o apoio, com o apoio não, com a liderança de vocês e a nossa representação. Perfeito, sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira Questão de Soberania. Sonato, canal, apoio técnico, Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19 horas e 30 minutos. Aqui música, informação e prestação de serviços. Espera a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ apresentou Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece Você merece O que é legal? O que é que eu pedi? O que é que eu pedi? Não, foi ganhando o Roberto Ribeiro. Olha só, o Roberto Ribeiro fechou com? 28. 28. Não, fechou. Fechou. 25. Não, está 35. Não, não. Então, a marca que está 38 aqui agora. Então, é resultado. Nós pegamos o programa com 25. 25. Aí fechamos com... Agora fechou com 40 aqui. Olha, rapaz, eu não quero saber se eu quero ver o cara de quem é do Roberto Ribeiro. Nem que o senhor... Nem que o senhor... Nem que o senhor não farou o Imba, né? Nem que o senhor não farou o Imba e hoje o dia não, se lembra, na primeira terça, né? Foi acabado, hein? Hoje o dia, hoje o dia, 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 se o Roberto Ribeiro deixava, você ia, né? É verdade. Caralho. 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 Isso é legal, né? Caralho. 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 Eu quero dedicar ao nosso querido Nelson Mandela. Sim. Porque falar em anistia... Uma diva. Falar... Uma diva. Falar em anistia, cara, o Nelson Mandela, ele foi um puta de um exemplo de anistia. Anistia como perdão. Cara, né? Ele perdoou exatamente os seus inimigos. Entendeu, nosso? Então é um exemplo que a gente tem. Não pode passar em branco. Pode levar? Pode levar. Pode levar. Pode levar. Eu queria que o teu comentário aqui não vou dar revolução, mas... Vai. Valeu. Valeu. Ó. Valeu. 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 Boa. 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 Obrigado.